...de várias regiões do país, portanto, nós exclusivamente tentámos tocar exclusivamente instrumentais, mas numa musicazita ou outra vamos meter vozes também. Portanto, nós vamos começar com o Malhão Antigo, que é da zona de Vila Verde, que é o Malhão da Carvalhosa. O Malhão Antigo O Malhão Antigo O Malhão Antigo O Malhão Antigo